Fala! Fala, galera! E aí, como é que vocês estão, senhores? Passaram bem esse final de ano? Virada de ano, não é verdade, né? Porque esse vídeo provavelmente já vai sair no ano novo. Oh, meu Deus, cara. Já vai sair em janeiro. Rapaz, como esse ano passou rápido em 2018. Queria agradecer muito aí a todos. Muito, muito mesmo. Sério, sério, é sério. Muito obrigado, cara. Esse ano foi muito foda, a gente conseguiu crescer bastante o canal. A gente começou o ano de 2018 aí com, sei lá, 2 mil inscritos, alguma coisa assim. Que eu tinha em janeiro, logo na virada. Acho que era tipo isso. 3 mil, não sei. Eu sei que era menos de 5. E a gente conseguiu chegar aí no 23, mano. Então, muito obrigado, cara. Sinceramente, de coração. Foi muito bom esse ano de 2018. E, mano, 2019 é meu ano, cara. Eu já chamei. Já chamei o ano pra mim. Quem queria 2019, sinto muito, mas é meu. É meu, vai ter muita coisa absurda nesse canal. Esse ano inteiro vai ser muito foda, véi. Vai ser muito, muito foda mesmo. Ano de mudanças aí, cara. E é isso aí, galeras. Vamos sniper uns caras aqui. Em breve vai sair já o tutorial de sniper. Não se preocupem, eu vou lançar o tutorial de sniper. Pra ajudar umas galera aí, né. Porque tem umas galera sofrendo. Na sofrência, rapaz. Tem umas galera aí escorrendo lágrima pra pegar a tal da Dark Matter nas snipers. Então, vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês. Essa partida eu tô um cocô. Mas não liga não que a próxima vai ser top. Beleza? A próxima vai ser maneiras. Estamos apenas conversando aqui. Apenas batendo um papito. Papito gostosito. Tocou? Três balinhas. E o cara me pegou pela costinha. Me pegou pela costinha. Tem mais um aqui. Pode vir. Vai vir não? Ah, você tá de sniper, né. Entendi. Pode vir. Vem não, cara. Algumas coisas pra conversar com vocês. Algumas metas pra esse ano. Algumas mudanças que vão acontecer no canal. Cara. Uma coisa. Me dá um feedback nisso aqui. Me dá um feedback. Uma coisa que eu tô... Que eu já tinha tempo que eu queria fazer. Mas assim. Eu vou tentar de verdade. Vou tentar real. Real oficial. Vou tentar fazer isso esse ano. É o seguinte. É... Com relação aos xingamentos, cara. Eu acho que tá na hora já de parar. Por diversos motivos. Diversos motivos. Um deles. Family Friendly, né. Pra nós não perder monetização aí. Sabe como é que é? Eu nunca cheguei a perder monetização por causa disso, não. Mas acho que o principal motivo é porque tem muitos jovenzinhos aí assistindo, saca? Muita criança também. E eu acho que não é legal passar essa imagem assim de... Uau, olha como é maneiro falar vários xingamentos, cara. Eu particularmente, eu nunca fui uma pessoa de xingar muito. Eu sempre fui aqueles jovenzinhos que não falam nada, sabe? Mas aí você vai ficando mais velho, você vai ficando mais... Você vai ficando mais foda-se assim com essas coisas, saca? Opa, me desculpe. Me desculpe, já comecei xingando, cara. Você vai... Você vai ficando mais... Tranquilo. Com essas coisas, entendeu? Então assim... Eu não sei até que ponto isso interfere na... Nesse personagem que a gente tem aqui do Corvo, né. Que na verdade sou eu, esse personagem sou eu. Não dá pra falar que é um personagem porque eu sou assim. Mas eu acho que seria muito bom, cara. Ter essa mudança aí. Então dá um feedback aí pra mim. E assim, não significa que eu vou parar completamente, saca? Não é parar completamente. De vez em quando ainda vai ter uns rages assim. Eu vou tentar me segurar, mas eu acho que eu vou tentar evitar... Xingar assim de forma explícita, sabe? Que você fala aquelas coisas assim bem... Não sei se você sabe como é que é. Por quê? Eu tô tentando ter uma visão... Uma visão um pouco mais... Abrangente. Porque é o seguinte. Eu sei. Eu sei que eu vou crescer no YouTube. Eu tenho noção disso. E não é arrogância, não. É simplesmente pelo fato de que... Eu não faço isso por dinheiro. Eu não faço isso por fama. Certo? Então, se nada externo acontecer... Muito provavelmente eu nunca vou parar de fazer vídeo. Nunca vou largar o canal. Então, cara. As chances de eu crescer e de eu ficar grande são muito altas justamente por isso. Eu não tô fazendo isso aqui pra ganhar dinheiro. Eu não tô fazendo isso aqui pra ficar famoso. Pra ficar o doidão, o pica das galáxias. Então eu tenho noção de que um dia, nem que seja daqui 10 anos, eu vou ser bastante grande. E o que acontece? Quando você tem essa influência maior... Você tem que tomar mais cuidado com as coisas que você fala, saca? E querendo ou não, os palavrões entram aí no meio, entendeu? Esses canais maiores, se vocês forem reparar, nenhum... Fala. Muitos palavrões. De vez em quando acontece alguma coisa ou outra. Mas assim, não é exagerado, né? Não é exagerado. Não é spam de palavrão. Igual às vezes acontece aqui no meu canal. E tipo assim, cara, se vocês... Algum dia, algum de vocês me conhecer na vida real... Vocês vão ver que eu não sou uma pessoa de ficar xingando, saca? Eu não sou. É mais uma coisa, um costume que eu acabei criando aqui no canal. As gírias também, eu uso muitas, muitas gírias. Muitas gírias. E tipo assim... Na vida real eu não falo tanto assim, saca? Eu não uso tantas gírias dessa forma. Então isso é uma outra coisa que também com o tempo... Eu vou melhorando assim, entre aspas, né? Melhorando a linguagem em si. Porque é melhor você ter uma linguagem mais padrãozinha, né? Mais... Mais bonitinha. Alcança mais pessoas. Então, de mudanças, essa é uma delas. Eu tinha pensado em mais coisas, mas eu esqueci. Eu tô conversando aqui e jogando. Mais conversando do que jogando. E aí vocês sabem como é que é. Perdi minha linha de raciocínio completamente. Mas assim... Cara, esse ano vai ser muito foda, velho. Esse ano de 2019. Foda é xingamento? Foda é xingamento? Eu não sei. Eu não sei. Vou ter que avaliar meu vocabulário. Pois é, depois eu vou... Depois eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, certo? Então, eu vou explicar agora o vídeo. Aí vocês comentem pra mim. Que é o vídeo de resoluções de ano novo. Resoluções de ano novo. Sabe? Sabe? Aquela velha patifaria. Esse ano eu vou fazer isso. Pois é. Aí se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando do que que foi que eu decidi pro ano de 2019. Certo? Às vezes algumas coisas... Vocês também pensem aí. Então, sei lá. Eu acho que seria legal um vídeo desse tipo. Mas eu preciso que vocês comentem pra mim, beleza? Que eu não vou fazer do nada. Não vou virar e falar... Ó, toma aí o vídeo. Não. Então vocês comentem aí pra mim se vocês querem ver isso. E aí se vocês quiserem, eu faço. Nossa, tomei balinha. Eu tava ali na... Na vantagem, velho. Na vantagem. Então é isso aí, gente. Comentem pra mim... Comenta tudo. Comenta um monte de coisa. Converse aí pra mim. Quero muitos comentários nesse vídeo. Quero muitos comentários. Quero responder comentários. Adoro responder comentários. Inclusive é uma coisa que eu preciso... Eu preciso trabalhar isso aí. Ô, vocês não têm noção. O tanto de tempo que eu tava gastando com o YouTube, cara. Sério. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Porque assim, uma das coisas que eu... Que eu quero fazer no meu canal. Tanto agora como no futuro. Acho que eu já vou começar. É fazer uns vídeos no estilo podcast. Só que assim... Vou falar sobre a vida, velho. Sobre uns insights que eu tenho de vez em quando. Umas coisas que eu acho que são importantes. Passar pra frente, saca? E essa é uma delas, velho. É... Você... Nossa, eu... Fica... Me fica vindo as palavras em inglês. Eu não sei traduzir, velho. Time management. Você... Gerenciar o seu tempo. Gerenciar o seu tempo. Isto. Cara, eu tava gastando tanto tempo com o YouTube. Nossa. Muito tempo, cara. Muito. Sério. Com comentário. Com... Com vídeo. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não devia gastar tanto tempo assim. Então... Eu tô tentando não ficar lendo comentários toda hora. Apesar de gostar muito. Nossa, é muito reforçador ficar lendo comentários. É muito bom ler comentários. Então... Aí eu tô tentando... Sei lá. Só de noite eu pego e vou ler todos os comentários. Mas é difícil. Nossa, é muito difícil. E porque vai... Vai chegar um ponto... Vai chegar um ponto do canal que eu não vou ter condição de ler todos os comentários. Certo? Vai ter muito comentário. Muito. Tipo, exagerado. E aí o que acontece? Eu preciso acostumar, velho. Preciso acostumar a ficar sem comentário. Senão não vai dar. Não vou fazer mais nada da vida. Vou ficar o dia inteiro lendo comentários. Então... Comenta... Ó... Vocês tem que comentar... O que vocês tem que comentar pra mim? É... Vocês tem que comentar se vocês querem o vídeo de ano novo. Vocês tem que comentar como foi o seu... O seu ano novo. Se foi da horinha. Vocês curtiram. E eu esqueci o que era, mas... Vocês lembram aí. Vocês comentem. Comentem um monte de coisa. E é nóis, mano. Então é isso aí. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.